individuais. O Washington Luiz conta mais detalhes pra gente agora. Pois não, Washington Luiz, quais são as mudanças, meu filho? Olá, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, em dois mil e vinte e quatro tem algumas mudanças. Você que tem MEI, né? Que tem uma facilidade maior de poder tramitar alguns processos. Por exemplo, hoje você tem até oitenta e um mil por ano que você pode ter esse direito de poder ser taxado. Agora, com essas mudanças que inclusive tem alguns processos tramitando no Congresso Nacional, pode haver alguma mudança. Mas pra falar sobre essa questão, nós vamos falar agora com Lorena Falcão. Muito bom dia. O que que vai mudar? O que que tá prestes a mudar com relação ao MEI? Bom dia. Bom, já está tramitando, não é? Um projeto de lei, onde está sendo sugerido esse aumento que você comentou, cento quarenta e quatro mil anual, além da possibilidade de contratação de dois funcionários, né? Mas nada dá certo ainda, ainda está em discussão com os na Câmara dos Deputados e para dois mil e quatro a gente segue com o limite de oitenta e um mil e apenas um funcionário. Mas o que a gente pode aqui é passar de informação como novidade realmente para o ano de dois mil e vinte e quatro é a mudança no valor do das MEI, né? Que ele vai ter o valor alterado em decorrência do aumento do salário mínimo, né? Que a partir de janeiro de dois mil e vinte e quatro passou a ser o valor de mil quatrocentos e vinte reais e o valor referente à contribuição trabalhista que é o INSS, né? Contribuição previdenciária, ela é equivalente a cinco por cento do salário mínimo. Então acaba que reflete sim no valor do das MEI, né? Mas com relação ao ICMS e ao ISS continua o mesmo valor fixo. Agora para quem está em casa, quem tem MEI, quais as vantagens que tem o MEI para as demais? É, bom, primeiro é uma forma facilitada de você ter o seu CNPJ e também de você administrar ele, né? Você gera apenas uma guia mensal de valor único, né? Tem algumas questões que merecem atenção, como por exemplo, limite de compra, limite de faturamento, mas sem dúvida, com relação aos outros regimes, é muito mais facilitado. Neste caso específico, com essas mudanças, pode melhorar o valor passar de oitenta e um mil até a cento e quarenta e cinco mil? Isso, isso. A gente está otimista, aguardando realmente apenas a aprovação do projeto de lei e a gente acredita que isso vai ser aprovado, tendo em vista que favorece ao crescimento e ao desenvolvimento da economia do país, né? A nova lei tributária também requer uma atenção especial, principalmente para quem tem empresas. Não, com certeza, a gente está, todos os profissionais, né? Da área contábil, está muito atento, acompanhando as alterações, vai começar agora em dois mil e vinte e quatro a fazer essa transição, vai ser, vai ser gradativa, não é? A gente tem que estar atento e também trabalhando essa comunicação com o público geral para que todos estejam cientes das modificações. Muito obrigado, Lorena. Por nada. Então, está aí algumas mudanças e nós iremos acompanhar todo esse processo para saber os benefícios que o MEI pode trazer para você que quer adquirir um CNPJ e até mesmo ter dias melhores, porque você passando a ter um CNPJ, tudo na vida das pessoas pode facilitar, ainda mais por investimento, que agora também há perspectiva de mudança. É com você. Obrigado, Washington, pela tua participação agora. São sete horas e vinte...